Esse personalizado eu fiz com cartolina, cartolina tu encontra em qualquer cidade minúscula do Brasil, você encontra cartolina, cartolina branca, e eu respinguei com uma técnica milenar gente, eu respinguei com escova de dentes velha, eu coloquei tintinha guache na escova de dente, aí fui lá e passei na seda pra ir respingando, só que talvez você pense assim, ai uma cartolina meu Deus, qualquer mãe pode comprar uma cartolina, de fato, qualquer mãe, qualquer decoradora pode comprar uma cartolina, qualquer uma delas tem uma escova de dente velha em casa que pode botar tintinha guache e fazer a pintura, mas elas não sabem, ou não tem tempo, ou não querem se envolver com o personalizado, aí entra em cena e vem produzir esse lindo personalizado, que agrega um valor incrível gente, que valoriza muito a festa, então assim, a gente não pode olhar e pensar assim, ai é uma tubolata, ai eu paguei, só 6 reais nessa tubolata, como é que eu vou vender esse personalizado aqui por 30 reais? Então você não pode ter essa mentalidade, isso aqui não vale 30 reais, agora isso aqui que é um lindo personalizado de luxo, vale de 30 pra cima, tá? Eu tenho alunos que já venderam a 50 reais a unidade.